Seja bem-vindo ao mini curso de 5 dias de saboaria. O que nós vamos aprender neste curso? Nós vamos aprender uma base glicerinada maravilhosa. Esta base que está aparecendo, gente, uma base artesanal, super espumante, com muita espuma, dura, dura no banheiro e é maravilhosa, um cheiro muito bom, o cheiro desta base. Sua vida na saboaria vai mudar depois que você começar a fazer os seus sabonetes com esta base maravilhosa. E nós vamos aprender também dois sabonetes muito top. Um sabonete com minerais, desta vez vai ser o carbonativado. Se você tiver alguma argila em casa também, pode colocar no sabonete. E vamos fazer também um sabonete de calêndula. Calêndula tudo de bom. É um dos sabonetes carro-chefe aqui na minha saboaria que eu vendo. É calêndula e barbatimão. Barbatimão nós fizemos na outra aula e nós vamos fazer agora de calêndula e carvão ativado. E de bônus nós vamos ter duas etiquetas já para esses sabonetes para você fazer a base, fazer o sabonete e tem a etiqueta para você colocar no seu sabonete e vender. Então, se você quiser, você pode sair daqui desses cinco dias vendendo um sabonete de qualidade que não é qualquer um que tem por aí. Só quem faz é só a base artesanal que tem um sabonete desta qualidade que você vai ter no final desses cinco dias para vender. E não para por aí, nós temos um detergente. Um detergente para você se libertar do detergente industrializado. Você fazer o seu próprio detergente, muito perfumado, perfume, você escolhe o perfume. Um detalhe muito especial, já fica com o pH ajustado. Tudo de bom esse detergente. Nunca mais você vai precisar comprar detergente no mercado. E ele pode ser usado também para lavar a sua roupa. Pode usar já no outro dia, você já pode usar o detergente. Eu abri o nosso grupo antes para vocês entrarem e já abri também ali o grupo da lojinha para vocês comprarem o material se precisar comprar na Shopee. Já disponibilizei o nosso plano de aula com os ingredientes. Então, você dá uma olhadinha o que tem na sua cidade e o que não tem na sua cidade. Entra ali na lojinha que a Meire ou eu ajudamos você a comprar os produtos que não tem na sua cidade. O vídeo com os produtos eu já estou disponibilizando. Todos os dias eu reposto ele ali para quem vem chegando conseguir saber todos os ingredientes e a lista de materiais também. Então, fica no grupo. Não sai daí. Garanta sua vaga porque a partir do dia 1º não entra mais ninguém no grupo. Então, pega o link que eu disponibilizo aí todos os dias e manda para os amigos. Manda para as amigas. Manda para aquela amiga que precisa aprender a fazer o seu detergente. Ou o seu próprio sabonete tem problemas de pele, tem problema com sabonete industrializado. Então, ela vai aprender a fazer o seu próprio sabonete. E quem sabe não pode vender também, né? Ter uma renda extra, gostar de fazer, se habituar a aprender. Quem sabe fazer um curso com a gente ou se tornar membro do canal para aprender mais rápido, né? Ficar no nosso grupo. Nós temos um grupo do WhatsApp, mas eu já falo sobre isso. Compartilhe o link do nosso grupo, nossa rede social, trazer bastante gente para cá. Para aprender a fazer essas maravilhas que vão servir para você. Num aperto, você sabe fazer o seu próprio sabonete. Você sabe fazer o seu extrato também para colocar no seu sabonete para problemas de pele. Que a sua família pode ter. Seu detergente. E também para vender. Por que não? Para vender, sim, uma renda extra. Muitas pessoas estão vivendo de fazer o seu sabonete artesanal. Para vender um sabonete muito superior ao que tem no mercado. Está ansioso? Está ansiosa? Eu também estou ansiosa para começar. Se possível, compra o material para quando a gente começar o curso. Quando abrir o curso. Você possa já começar a acompanhar e fazer. Assistir as aulas. E fazer já os produtos. E apresentar aqui no grupo. Como no outro grupo que teve. Muita gente fez o seu produto. Apresentou as suas fotos. Eu ainda tenho as fotos. Vou editar vídeo. Um vídeo lindo com a turma 3. Porque esta aqui agora é a turma 4. Certo? Fica no grupo. Convida mais gente. E se der, providencie o material. Porque vai ser muito show. Vai ser muito top esses 5 dias. Obrigado.